Ai, demorou bem pra cá, gente, eu fico... Demorou, Hernandes? Não, não, não... Você falou de comida, eu esqueci que eu não pedi minha marmita. Eu tô pensando aqui, já pensou aquele arrozinho feito na hora, o feijãozinho? Ai, nem me falo. E aquela carninha de panela com batatas. Delícia, né? Bem temperada, com caldo. Você joga aquele caldinho. Deixa eu tirar o som aqui do meu celular que eu coloquei. Você colocou o som? Feixe! Então, gente... Não, é pra mandar uns abraços. Isso é bom demais, é bom demais, viu? Muito bom mesmo. Bom, né? Bom, e aí? Você mandou sua foto pra participar com a gente, eu sei. Então, presta atenção, porque lá vem ela, que é a rainha das piadas desinteressantes. Não, não é desinteressante. Ah, eu não vou contar piada mais, não. Para, para, você fala umas piadas boas. Não, eu não vou contar, me recusa. O público está gostando, o importante é isso. Não é que o doutor não deu risada, nem o dedé, nem eu. Você tá mangando com a minha cara. Não é isso, você está encantando as pessoas em casa com essas piadas lindas. Tá, eu sei. Mas vamos lá, com as fotos agora. Vamos com as fotos, gente. A gente começa com a foto da Jaqueline com as filhas delas. Olha lá. Elas são de Birigui. A Jaqueline e as filhas de Birigui. Lindas, né? Família linda, né? Lindas, lindas. Muito bonita, muito bonita. É, o Hernandes, elas estavam ansiosas pra aparecer aqui, viu? Ah. É por isso que elas mandaram essas fotos. Tá aí, ó. Tá na tela. Você viu só? Tá na tela. Um beijão pra vocês. Tá na tela, tá na tela. E agora a gente vai mostrar a Letícia. A Letícia Giovanna. Ontem foi aniversário da Letícia. Olha só que coisa linda. Olha aí. Parabéns, Letícia. Elas olham barbosa. Capricho, né? Oito aninhos. E um só decoração? Oito aninhos. Muito legal. E esse aí que vai aparecer agora é o Gilmar. Cadê o Gilmar? Cadê o Gilmar? Caioá. 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 Virgiu. Legal, legal. Quase que não sai, hein? Sempre de olho no bem na hora. Agora tem um casal. Mostra o casal aí pra você ficar com inveja. É o Marlon e a Daiane. Eles são de Presidente Epitácio. Ah, legal, gente. Olha só. Muito tênis. Eu tô rindo do Caioá. Eu sei falar, tá? E sabe quem mais tá com a gente aqui? A filha deles, a Bruna. A Bruna também? Tá vendo a Bruna? A Bruna, o Hernandes, ela pediu pra gente mandar um abraço, um beijo especial pra todas as crianças da Pai. Um beijo, então, pra todas as crianças da Pai. Ó, beijão. Tá vendo? E essa toda bonitona que vai aparecer agora, olha só. É a Solange. Essa é a Solange, você falou, mas agora que é essa Solange. É verdade, porque não tinha a foto da Bruna, né? Essa é a Solange de Buritama. Isso, isso, isso. Eu me antecipei. Beijão, Solange, pra você, viu? Ela contou que todos os dias tá assistindo a gente lá de Buritama. Que bom. Tá ligadinho no Bem na Hora. Tá ligada no Bem na Hora. Aliás, a gente tem muita audiência. Olha só, presta atenção. Um mini cowboy. Opa! Olha isso aí, é o Lucas. Você é tão bonitinho. Sabe de onde ele é? Tá parecendo Durango Kid. Você sabe de onde ele é? De onde? Sagres. Sagres. Sagres fica na região de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Verdade, verdade. E sempre mais uma presença aqui com a gente. Aqui no SBT. Que bom. Vamos ver comigo a Yasmin de Andradina. Pode colocar a Yasmin. Opa! Nossa, Yasmin. Você viu que fofinha? Olha aqui os pezinhos. Coisa mais linda. Muito legal, né? Muito legal. Fazendo pose. Vê se pode. Tem mais pose. Dá uma olhada na vitória lá de Potirindaba. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Que coisa linda. Vou dar um beijo, né? Nessa bochecha dela. Muito linda. Que mais? Ah, pra encerrar, tem uma fã menin. Agora é de Andradina. Quem é? Sabe quem é? Vamos ver se você sabe. Não, quem é? Essa é a Heloísa. Heloísa? Heloísa. Que linda, Lô. Tá linda, Lô. Tá muito linda. Apaixonante, né? Apaixonante. Muito legal. Oi, mas não tem mais foto, não? Não. Ah, tem. Consegui. Eu tenho um amigo que eu gosto muito. Um cara maravilhoso. Será que é a mesma pessoa que eu tô pensando? Eu acredito que sim. Já estou assim, convivendo com ele, eu acho que uns 30 anos. É, trabalhei junto com o cara e tal. E ele chama Olair... Como é que é? Olair? Olair Godoy? Eu não conheço. É isso? Eu não conheço. Jesus, amor. Não, eu conheço. Olair Godoy. Eu conheço o Califa, eu mesmo. O Califa? Apaixonado pelo rádio. Não é? Apaixonado pela TV. Apaixonado pela praia. Apaixonado pela praia. Esse é o nosso Califa. Gente, Califa. Como é que a voz bonita do Califa pra mim, Renan? Parabéns, Califa. Bem na hora. SBT Interior, primeira edição. Ó, pra quem não sabe, o Califa tem a voz mais bonita do interior e ele é o cara que escreve todas essas frases que aparecem aí na nossa série. Todas as frases. Jesus, amor. Aparece, tá. Essas frases... Como é que ele é o... Os nomes do seu entrevistado. Ele é o cara do GC. Ele é o cara do GC. É o cara. Você não pode falar outra coisa aqui, mas ele é o cara do GC. Parabéns, Califa. Por muita saúde, a gente chama. Não, pode falar aquela coisa. É o cara do GC. Pronto, pronto. Piada interna, só entra a gente. Piada interna é outra coisa. Você é o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo. Valeu, Califa. Parabéns, felicidades, completando hoje 30 e poucos anos. Eu não falo a idade. Deixa aí. Jesus, amor. Tchau, tchau, tchau. Vai embora, vai embora.